Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é mais um vídeo que seria uma prévia só para mostrar o que seria a estrutura básica para a construção de uma CNC router no meu caso aqui está praticamente concluído, só são detalhes que faltam aqui como eu mencionei em uns outros vídeos que tem, haverá uma sequência de vídeos parte a parte e tal, mas aqui é só para falar a respeito do que seria a constituição básica de uma CNC router. Então quando se fala de básica, precisa do que? Basicamente três possibilidades de movimentação, que são tratadas como eixo Y que neste caso aqui está no sentido do comprimento da máquina, eixo Y o eixo X e o eixo Z, beleza? Então essa é a constituição básica que se precisa para construir uma CNC router. Então X e Y tem a, digamos assim, a função de movimentação entre as coordenadas que a máquina recebe, então o posicionamento é feito com um X e com um Y e o Z tem a função de elevar ou abaixar o seu equipamento de fresagem, no caso, eu estou falando de uma CNC router. então está aí. Estrutura básica funcional, agora aqui é hora de começar a trabalhar na possibilitação da movimentação, por assim dizer, que é a colocação do que seria os fusos, que nesse caso eu vou utilizar a barra roscada e a colocação dos motores de passo, lógico, e é isso aí. Mas aqui era só para dar uma ideia da questão de estrutura básica, para quem ao acaso encontrou esse vídeo, porque, enfim, quem entende de um mínimo de CNC, sabe da questão. Mas é isso aí. Então fica aí o convite, inscreva-se no canal aí, assim que possível, eu vou estar disponibilizando a sequência de vídeos, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?